E aí, pessoal, beleza? Hunters Alphanaria! Bora fazer um solo, money glitch, duplicar carros massivamente! Bora lá então, pessoal! Pra fazer esse glitch você vai precisar ter uma boate com pelo menos duas garagens. Em uma das garagens ela deve estar cheia e tem que ter, pelo menos, pra ficar mais fácil, dois carros com emblema de comando bugado. Eu tenho aqui a Slavan, que está com emblema invisível, e o Deluxo, que está com emblema invisível. Aqui eu tenho o carro na primeira posição que eu quero duplicar, que está sem o emblema do comando bugado. Na descrição desse vídeo, links dos comandos bugados. Caso você não consiga entrar, vai na página do social clube de algum deles e fica atualizando a página até liberar uma vaga pra você. Agora eu vou pra garagem na B3. É de lá que eu vou começar o processo pra bugar. Ela está cheia. Poderia ter vários carros gratuitos aqui pra serem substituídos pelos carros duplicados. E eu preciso ter um centro de operações móvel pra salvar os carros, ou o Mazing Bank tendo em uma de suas garagens um espaço vazio pra salvar na oficina. Importante, pessoal. Eu estou como presidente do motoclube. Você precisa estar registrado. Coloca o cursor em cima de nível 2. Aperta o botão Options no máximo e seguro. Agora eu vou apertar X e soltar o Options. GTA Online Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, Missões, Um Serviço Titânico. Bem rápido. Coloco o L3 pra trás. E fico dando bolinha, 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 até aparecer a bolinha pra sair. Confirmo no X. Agora, rapidamente. Cursor pra baixo. Setinha pra baixo. Vou em cima aqui de nível 3. Clico. Prontinho. Já estou com o minimapa sumido, invisível, ou seja, estou bugado. Agora eu vou aqui, na bolinha azul, e trocar de posições o carro da posição 1 com o carro gratuito que está na posição 2. O carro gratuito pode estar em qualquer posição, inclusive lá na garagem B3. Os carros mudaram de posição apenas no menu. Vou sair com esse carro lá fora. Assim que eu sair com o carro lá fora, vejam a placa dele, 434, ele vai pegar a placa nova, a placa do carro gratuito. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Eu vou chamar meu centro de operações móvel, vou sair do carro, pra salvar esse carro lá dentro. O com pode estar cheio ou vazio. O meu está cheio, já tem o LED retorno personalizado lá dentro. O carro que está lá dentro, vai vir pra vaga desse daqui na boate. Então eu vou confirmar a substituição. Vou mostrar pra vocês a placa do carro, que pegou a placa do carro gratuito. Agora eu volto com esse carro lá na boate, já vou colocar ele lá na garagem B3. Isso pra ser mais rápido, continuar fazendo a duplicação, já entro na garagem B3. Posso colocar em cima de qualquer veículo, o veículo que está lá, vai lá pro com. Pessoal, aproveito e já peço pra vocês darem like no vídeo, pessoal, like de vocês. Ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho, pra receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Vou mostrar pra vocês que lá na garagem B2, na posição 1 e 2, estão os carros LED Retro. Que o carro gratuito que estava ali, já não é mais carro gratuito. Vamos continuar a duplicação, pessoal. E agora eu vou salvar lá no Mazing Bank. Lembrando que no Mazing Bank eu preciso ter uma vaga de garagem vazia e a oficina. Preciso estar como presidente do Motoclube, vou colocar o cursor aqui em cima do nível 2. Vou apertar o botão Options no máximo. Apertando mesmo, pessoal. E aí aperto o X e solto o Options, rapidamente. Vou em GTA Online, serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, missões, um serviço titânico. Bem rápido também. Coloco o L3 pra trás e seguro. Apareceu bolinha, bolinha e X. Bem rápido. Bolinha e X. Setinha pra baixo. Foto é AB3X. Perfeito. Minimapa sumiu. Agora é só ir lá na bolinha azul e trocar de posição o carro que está aparecendo aqui na posição 1. Ou da posição 2, ou da posição 3. Esses três carros aqui não tem o emblema do comando bugado. E troco eles em cima de um carro gratuito que pode estar em qualquer garagem. Eu vou aproveitar, pessoal. Vou jogar esses carros em cima. Lá na B4 também. Que a B4 minha está vazia. Na verdade, isso aqui era um teste. Eu queria ver se o carro continuava aqui. Mas ele não continua. Na hora que eu apertar X, fica vazio. Então não vai dar pra duplicar. Porque o que eu pensei aqui? Pensei em fazer um carro com placa zerada. Mas não vai funcionar. Vou trocar de posição então esse da vaga 2 com a vaga 1. Também fica invisível. Não vai dar. Então vou duplicar aqui o da vaga 3. Normalmente trocando ele em cima de um carro gratuito em qualquer garagem. Lembrando que o da vaga 1 e da vaga 2 foram apenas testes. Você deve duplicar agora um carro que aparece pra você. Que não tem o emblema do comando em cima de um carro gratuito. E esse carro gratuito pode estar em qualquer garagem da sua boate. Depois o carro aqui da posição 3. Ele vai mudar apenas no menu. No lugar dele, no menu, vai aparecer um RH8. Que é o carro gratuito que está em outra garagem aqui da boate. Então vou clicar pra substituir ele. Vou colocar aqui na B3. Tem um RH8 lá. Na posição número 10. Confirmo a substituição. Volto na B2 pra mostrar pra vocês. Que agora aqui, na posição 3, tem um RH8. Perfeito. É só sair do menu. Entrar no carro que está na posição 3. Sair com ele lá fora. Ele vai pegar a placa nova. E aí eu vou salvar ele lá na garagem do Amazing Bank. Eu tenho um espaço vazio na garagem executiva 3. Olha que moleza, pessoal. Eu quero aproveitar e lembrar pra todo mundo que toda sexta-feira, a partir das 20 horas da noite, nós temos live oficial aqui no canal. Apareça pra jogar junto, ganhar muito dinheiro, ganhar muito RP ou para sua conta naturalmente. Beleza? Quero lembrar ainda, se você ainda não faz parte de um dos nossos comandos. Nós temos vários comandos. Vai no Social Club. Comandos Hunters Clan. Links, eles estão abertos. É só clicar em entrar. Não entre no comando Hunters Clan 7, que é um comando fake. E no comando Hunters Clan PS4, que é um comando fake. Eu não sei quem criou esses comandos. Nos demais, tá tudo ok. O único comando fechado é o comando Hunters Clan Clube. Que faz parte de um dos benefícios pra membros do clube no YouTube. Que antigamente era chamado de patrocinador. E paga uma taxa de 7,99 ao mês. Se você quiser mais informações, quais são os benefícios, veja na descrição desse vídeo aqui, os benefícios pra fazer parte do membro do clube. Saí com o carro lá fora. Agora eu vou levar ele aqui na garagem executiva. Antes de entrar, você tem que dissolver o motoclube. Senão vai bugar. Dissolve o motoclube. Depois que sumiu a mensagem aqui, você pode entrar na garagem sem nenhum problema. Lembrando que ela tem um espaço vazio. Você vai conseguir entrar automaticamente. Chegando lá pessoal, é só ir pra oficina e fazer qualquer modificação no veículo. Troca a cor da placa. Qualquer coisa. Pra salvar o carro. Por isso que eu digo. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito e já peço pra vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos, as redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí. Ative o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre pessoal que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Troquei a cor da placa. O carro está ao salvo. Agora eu vou voltar com ele lá na boate. Vou voltar com ele na B2 mesmo pra mostrar pra vocês que o carro foi duplicado. Lembrando que preciso me registrar agora como presidente do motoclube pra continuar fazendo a duplicação. E sempre que você for salvar o carro no Mazing Bank, antes de entrar, dissolva o motoclube. Combinado pessoal? Tá aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço pra vocês. Vamos ver os carros lá dentro. E até mais pessoal! Like no vídeo, hein! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.